Vamos brincar de doar? Doe brinquedos e ganhe sorrisos. Esse é o convite da Polícia Civil para a campanha A orientação é sempre o melhor caminho de doação de brinquedos e conscientização para o Dia das Crianças. Na verdade, nós estamos aproveitando a semana do Dia das Crianças, o mês de outubro, para fazer um trabalho preventivo, de orientação, falando de todas as formas de violência contra crianças e adolescentes. E junto com isso, nós estamos fazendo arrecadação de brinquedos novos e usados para serem distribuídos em algumas instituições com parceria junto com a Prefeitura Municipal. A entrega está prevista para o dia 24, onde a gente convida vocês para estarem participando também dessa entrega e a gente junta divulgação, informações para as crianças e junto um momento de alegria, porque doar é um ato de amor. A campanha é de conscientização principalmente do abuso sexual contra criança e adolescente. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2015 e 2021, houve 202.948 notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes, sendo 83.571 contra crianças e 119.377 notificações contra adolescentes. Somente em 2021 foram registrados 35.196 casos. A gente aproveita o mês de outubro, mas que a PCNG, através da Delegacia Especializada de Atendimento das Mulheres de Patos, nós já tem algum tempo, a gente está fazendo trabalho nas escolas, já fizemos em algumas escolas públicas, temos previsões para fazer em escolas particulares também, da orientação e prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes. A gente tem um material excelente para estar trabalhando com as crianças desde os 5 anos de idade até os 11 anos, e depois outro material para os adolescentes, para o combate de abuso sexual, que infelizmente são ocorrências com grande número na cidade e na região de Patos. Então é um trabalho que a PCNG faz já há alguns meses, e a gente quer ampliar esse trabalho para atingir Patos de Minas e toda a região. Porque o abuso sexual é um crime que não pode ser permitido nem tolerado. Qualquer pessoa pode participar dessa campanha. Os brinquedos arrecadados serão doados para as crianças que participam do Programa de Serviço de Convivência da Prefeitura e o Centro Municipal de Educação Infantil Vovó Chiquinha. Porém, se a arrecadação for maior, os destinos podem ser ampliados. Inicialmente, 150 crianças devem ser agraciadas. E aí, nessa campanha de doações, nós contamos com a participação de todos. O ponto de arrecadação é a Delegacia de Plantão, na Rua Joaquim das Chagas, 763, no bairro Várzea. E eu quero agradecer, já que nós recebemos muitas doações, pirulitos, bombons, balas, das damas da Casa da Amizade de Lagoa Formosa. Então, todo mundo que estiver participando, meu agradecimento. E pedir à população, vamos ajudar, vamos fazer as crianças felizes. Muito obrigada. Obrigada.